É hoje que meu pai vai descobrir que eu sou gay É hoje que meu pai vai descobrir que eu sou gay Cabelinho ok, marquinha ok O boy já tá ok, mamãe tudo ok Se ele der bafão eu vou morar com a tinhês Se ele der bafão eu vou morar com a tinhês Se ele der bafão eu vou morar com a tinhês Se ele der bafão eu vou morar com a tinhês Você quer me tombar? Vai se arrepender Pois saiba que seu papo é mais boneca que você Você quer me tombar? Vai se arrepender Pois saiba que seu papo é mais boneca que você Saiba que seu papo é mais boneca que você Saiba que seu papo é mais boneca que você Saiba que seu papo é mais boneca que você Música